Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com mais um vídeo aqui no canal, o Fiz Valer Acorde. E o porquê que eu gravo esse vídeo? Vocês viram aí no título, não vão mais gravar a frase que simulei e cortou esse meu vídeo aqui no canal. Isso mesmo, galera, por uma questão que eu acabei com o mango, que eu vou falar agora mesmo com vocês. Bom, me que se animei para simular cortar. Justamente, cara, me desanimei com ele. E o porquê que eu disse? Porque eu não consegui me captar direito ao simulador, galera. Aí eu fiquei mais acostumado com o X-Plane 11. Que comecei aos poucos com ele, um pouquinho antes que a pandemia ia começar, galera. Aí eu fui me acostumando, comecei a simular com ele, fui comprando aeronaves, cenários e acabei ficando com ele. Aí eu tentei migrar agora para o Fiz Valer simulei e cortou esse meu vídeo, mas acabou que eu ficando com o X-Plane 11 ao mesmo tempo. E eu fiquei mais adaptado ao X-Plane 11, galera. Porque até eu ficar adaptado com o Cosco, não fazia a mesma coisa entre as Pascas. Que aí a gente vai lançar o X-Plane com o Cosco e o mundo fala que é no final desse ano que lança. Aí eu vou migrar para ele. O curso que eu tiver no X-Plane 11, galera. Aí foi uma questão que eu comei, galera. Aí vai ser o seguinte. Aí vocês vão ver o que vocês podem fazer melhor no X-Plane 11. Até eu vou colocar a Rádio que queria aeronaves. Porque eu saquei uma aeronave executiva na cabeça para vocês comprar para simular, tá? Então eu não vou falar nada ainda por enquanto, tá? Por enquanto nada, tá? Então eu vou ficar com esse vídeo por aqui, tá? Eu espero que tenham, tá? Falou e fui!